Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Agora vamos dar uma olhada nas composições de personagens. Olá! Opa, desculpa! Tá gravando? Tá gravando. Oi, tudo bom, Ila? Boa tarde! Vem comigo! Composição de personagens, filmagens, make-off. Pode maquiar. Temos Randa aqui, Valdeísa, fazendo sua maquiagem de colombina. Uhul! Olha só, vamos entrar agora também nos camarins das meninas. Composição de personagem. E aí, dá um oi para a filmagem, Liliane. É isso aí, vamos ver como é que vai ficar no final. É isso aí, galera. E aí, professora, qual a expectativa para mais tarde o Happy Day com a galera? Ah, gente, surpresa, vocês vão curtir. A gente vai publicar, tá? Beleza! E assim, a gente dá continuidade, um pouquinho mais tarde, a composição de personagens com canto Happy Day!